Olá, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, iremos contar a história da tão querida e amada Nossa Senhora de Guadalupe. No entanto, para que vocês possam entender melhor sua história e o real motivo de sua aparição, primeiro teremos que falar um pouco sobre os aztecas e sua religião. Dentre os três principais povos da América pré-colombiana, os aztecas foram os mais poderosos e desenvolvidos. Eles eram índios que migraram para o Vale do México. A partir da sua capital, os aztecas controlavam todo o império. Eles eram guerreiros com uma organização militar muito desenvolvida. Quanto à religião, eles eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. E dependendo do deus a ser aplacado, e da cerimônia a ser conduzida, seres humanos e animais eram sacrificados. Os sacerdotes de alguns deuses muitas vezes, eram obrigados a fornecer seu próprio sangue através da automutilação. Inclusive em alguns rituais, aconteciam até atos de canibalismo, onde o captor e sua família consumiam parte da carne de seus sacrificados. Mas você deve estar se perguntando, onde Nossa Senhora entra nessa história? Calma, chegaremos lá. Foi para acabar com isso que ela veio. Mas voltando para os aztecas, na parte da organização social e política, eles tinham um imperador, que também era o chefe do exército. Abaixo dele, a sociedade era hierarquizada numa espécie de pirâmide, onde no topo ficava a elite da sociedade. Composta por sacerdotes e chefes militares, seguidos pelos comerciantes e artesãos. Mais abaixo ficava a mais numerosa e baixa classe do Império Azteca, a classe dos camponeses e trabalhadores urbanos. E é nessa classe dos camponeses, que nasce Juan Diego, um índio de vidas simples e coração muito humilde, dedicado a trabalhar a terra. Ele possuía um pedacinho de chão, onde vivia feliz com uma nativa de sua tribo. Em 1524, com a chegada de alguns padres franciscanos ao México, ele é traído pelas doutrinas de Cristo. E então juntamente com sua companheira, eles se convertem ao cristianismo, onde se batizam e se casam na religião católica. Ele tinha cerca de 50 anos quando se batizou. Já era uma idade bem avançada para sua época, pois a expectativa de vida masculina deles era de 40 anos. Juan Diego era dedicado e religioso. Sempre se retirava para as orações contemplativas e penitências. Costumava caminhar de sua vila até a cidade do México, cerca de 20 quilômetros de distância para aprender mais sobre a palavra de Cristo. E em 1529, depois do falecimento de sua amada esposa, Juan Diego vai morar com seu tio Bernardino, que ficava um pouco mais próximo da igreja, diminuindo assim de 20 para 14 quilômetros a distância de sua caminhada. Todo sábado e domingo ele fazia esse mesmo percurso. E foi durante uma dessas suas idas à igreja, no dia 9 de dezembro de 1531, por volta das 13h30 da madrugada, que lhe ocorreu a primeira aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Como já era de costume, ele seguia seu caminho até a igreja, quando de repente, no meio do caminho começou a ouvir cantos acima da montanha, assemelhando-se a cantos de vários pássaros. De vez em quando, as vozes cessavam e parecia que o monte lhes respondia. Um som muito suave e deleitoso. De repente, houve um breve silêncio. Logo então ele começou a ouvir uma voz por cima da montanha que chamava seu nome em língua nativa. E com coragem, ele foi onde o estavam chamando. Quando alcançou o topo, viu uma senhora parada que disse-lhe para se aproximar. Quando ele se aproximou ela disse Não temas meu filhinho querido, eu sou a sempre Virgem Maria, mãe do único e verdadeiro Deus. Deus vivo por quem nós vivemos, Criador de todas as coisas, Senhor do céu e da terra. Eu desejo que uma igreja, rapidamente seja construído neste lugar. Então poderei mostrar todo o meu amor, compaixão, socorro e proteção. Pois sou vossa piedosa mãe, e de todos os habitantes desta terra. Todos aqueles que me amam, invocam e confiam em mim. Eu ouço todos os vossos lamentos, e remedio todas as vossas misérias, aflições e dores. E para se realizar o que minha clemência pretende, vá ao Palácio do Bispo no México, e lhe diga que eu manifesto o meu grande desejo, da construção de um templo dedicado a mim. Tu dirás exatamente tudo o que viste e ouviste. E por causa do esforço e fadiga que terás para cumprir o que eu te ordeno e confio, tenha certeza que ficarei muito agradecida e te recompensarei. Eu te farei muito feliz e digno da minha recompensa, meu humilde filho. Agora vai e diga ao Bispo tudo o que vistes aqui. Neste momento, ele inclinou-se diante dela e disse, Minha senhora, estou indo cumprir teu desejo agora mesmo. Então ele foi até a cidade do México. Chegando lá, foi direto ao Palácio do Bispo. Ele contou ao Bispo tudo o que tinha visto e ouvido, mas o Bispo não acreditou muito. Na verdade, não acreditou nem um pouco. Então Juan Diego saiu muito triste e cabisbaixo, pois sua mensagem não se realizou de forma alguma. No mesmo dia, ele foi diretamente ao topo da montanha encontrar-se novamente com a Senhora do Céu, que lhe esperava no mesmo lugar onde tinha aparecido. Vendo-a prostrou-se diante dela e disse, Eu fui onde me mandaste para levar tua mensagem como me havias instruído. O Bispo até me recebeu bem e me ouviu atentamente, mas a forma de como ele me respondeu, pareceu não acreditar em mim. Percebi por sua forma de falar, que ele imagina ser invenção minha, o teu desejo da construção de uma igreja. Por isso eu humildemente peço, mande alguém mais importante, alguém que seja bem conhecido e respeitado, para que o Bispo acredite, pois não sou ninguém, sou um simples camponês, um capacho, as fezes do povo. Filho, seu coração entende que tenho vários servos e mensageiros, aos quais eu posso encarregar de levar a mensagem e executarem o meu desejo. Mas eu preciso que seja você mesmo, fervorosamente peço que amanhã, vá novamente falar com o Bispo, tu vais em meu nome, e fazeis saber do meu desejo, da construção da minha igreja, e novamente lhes diga que, a sempre Virgem Maria, Mãe do Deus vivo, lhe ordenou. E então Juan Diego lhe respondeu dizendo, é alegre e de bom grado, que irei cumprir tua ordem. De nenhuma maneira irei falhar, e nem será penoso o meu caminho. No entanto, acho que não serei ouvido, e se for, não serei acreditado. Mas amanhã, ao entardecer, trarei a resposta do Bispo. No dia seguinte, antes do amanhecer, ele foi falar com o Bispo, e chegando em sua presença, ajoelhou-se diante de seus pés, e chorando, expôs a ordem da Senhora do Céu, e que por Deus ele acreditasse em sua mensagem. Então o Bispo lhe respondeu que precisaria de um sinal, uma prova concreta, pois só com palavras não poderia acreditar. Então ele saiu da presença do Bispo, e como combinado, ao entardecer foi dar a resposta para a Santa, e após ouvi-lo, ela disse, Muito bem meu filho querido, Então volte aqui amanhã, que eu darei ao Bispo, o sinal por ele pedido. Depois disto ele irá acreditar em ti, e a este respeito, ele não mais duvidará nem desconfiará de você. Sabe meu querido filhinho, eu te recompensarei pelo teu cuidado, esforço e fadiga, gastos em meu favor. Agora vá. Esperarei por você neste mesmo lugar amanhã. Mas no outro dia, dia que Juan Diego deveria levar o sinal, ele não pôde ir, pois ao chegar em casa, se deparou com seu tio Bernardino, doente em estado grave, ele tinha contraído varíola, então o índio foi chamar um médico para cuidar de seu tio. Mas já não havia muito o que pudesse ser feito, o estado dele era muito grave. Por toda a noite Bernardino pediu que ao amanhecer, seu sobrinho fosse chamar um sacerdote para prepará-lo, e ouvi-lo em confissão, pois ele sentia que não mais ia se levantar daquela cama. E antes do amanhecer, o índio Juan Diego se dirigiu até a cidade do México, para chamar o sacerdote que seu tio pediu, e ao aproximar-se do local, onde ele costumava se encontrar com a santa, ele pensou, se eu seguir adiante, certamente a senhora estará me esperando, e terei que parar e levar o sinal ao bispo. E como meu tio já não tem muito tempo de vida, primeiro devo chamar o sacerdote para ele. Então ele pegou um outro caminho, achando que a senhora do céu, não o veria, mas ele não foi muito longe, ela o interceptou. Quando ele a viu, logo ficou envergonhado e assustado, então inclinou-se diante dela e disse, meu tio Bernardino está muito doente, ele contraiu uma peste e está próximo da morte. Estou às pressas indo ao México, chamar um sacerdote para ouvir sua confissão e absorvê-lo, mas brevemente retornarei para levar o teu sinal. Depois de ouvir toda a conversa do índio Juan Diego, a santa, de forma doce o repreendeu dizendo, Escute meu filho, não há nada o que temer, não fique preocupado nem assustado, não tema esta doença, nem qualquer outra aflição, não estou eu aqui a seu lado, eu sou a sua mãe da divosa, acaso não o escolhi para mim, e o tomei aos meus cuidados, que deseja mais do que isto, não permita que nada o aflige e nem o perturbe, quanto à doença do seu tio, ela não é mortal, acredite, ele já está curado, agora filho querido, suba ao topo daquela montanha, lá, tu encontrará diferentes flores, junte algumas e leve até o bispo, elas servirão de sinal para que ele acredite. Era mês de dezembro, não deveria haver flores, o inverno estava na fase mais rigorosa, mas ele nem pensou duas vezes, subiu a montanha e quando atingiu o topo, se espantou pela enorme variedade de esquisitas rosas, que haviam brotado bem antes do tempo, então ele juntou algumas e levou até a santa, que o esperava logo abaixo, ela pegou as rosas, colocou no manto do índio, e disse que ele as levasse até o bispo no México, chegando na presença do bispo, quando ele desdobrou o manto, as rosas caíram no chão, e apareceu subitamente, subitamente, o desenho da Santíssima Mãe de Jesus, estampada no manto do índio, quando o bispo viu aquilo, se ajoelhou e começou a chorar pedindo perdão à santa por ter duvidado, no mesmo dia, ele chamou Juan Diego para mostrar o local, onde a santa ordenou que deveria ser construído a igreja, depois, querendo saber como estava a saúde de seu tio Bernardino, o índio voltou para casa, e o bispo pediu para acompanhá-lo, quando eles chegaram na casa de Bernardino, o encontraram perfeitamente curado, Bernardino disse, que quando o sobrinho saiu para buscar o sacerdote que ele havia pedido, a Santíssima Virgem também lhe apareceu, o curou de toda a enfermidade, além disso, ela contou-lhe que o sobrinho não tinha voltado com o sacerdote, porque a pedido dela, ele tinha ido ao México levar um sinal que o bispo queria, ela também lhe disse, que aquela preciosa imagem que apareceu no manto do índio, deveria se chamar, imagem da sempre virgem, Maria de Guadalupe, o fato causou grande comoção em todo o povo mexicano, logo foi construída uma grande igreja no local indicado pela Santa, onde foi colocado o manto do índio com a imagem da Santa, depois do milagre de Guadalupe, o índio Juan Diego foi morar em um pequeno quarto junto à capela onde ficava a imagem da Santa, ele dedicou o resto de sua vida a propagar as aparições aos seus conterrâneos nativos, e em 1539, mais de 8 milhões de aztecas, tinham abraçado a fé cristã, convertendo-se, e acabando com a idolatria pagã, Juan Diego foi beatificado e canonizado em abril de 1990 pelo Papa João Paulo II, tornando-se São Juan Diego, o primeiro santo católico indígena americano. Em língua asteca, o nome Guadalupe significa, a perfeitíssima virgem que esmaga a deusa de pedra, os astecas veneravam uma falsa deusa chamada Quetzalcoat, uma serpente de pedra, representado por uma lua encrespada. Há cinco séculos atrás, os rituais mais cruéis de sacrifícios humanos registrados pela história, eram praticados pelos povos astecas, por ano, entre 20 a 50 mil eram sacrificados, a maioria cativos ou escravos. Além de homens, eles sacrificavam mulheres e crianças. Durante sua guerra contra a vida humana, a antiga serpente nunca se satisfez, ela sempre pediu rituais de morte, vidas humanas inocentes, sacrificados aos seus muitos disfarces. Por isso, na imagem os pés da Santa Mãe de Cristo, estão firmemente apoiados sobre a lua, simbolizando que ela está esmagando a serpente, de pedra. São Juan Diego e Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Amém. Confie em Deus, faça sempre o certo, e vive em paz consigo. Obrigado por assistir. Fiquem todos com Deus.